Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com o filhotinho de parasauro que foi lançado aqui pro modo teste Então ele não está ainda 100% preparado para ser lançado aqui no modo oficial porque ele basicamente está no teste Eu estou aqui com o parasaurinho então, como vocês podem ver, o objetivo do vídeo é mostrar todos os herbívoros novos que estão pra chegar O filhotinho de trike, o para adulto, o trike adulto, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, então fiquem ligados aí Vocês já podem ver aqui como está bonitinho o nosso para, olha que bonitinho galera, bem bonitinho ali Vou dar um gritinho, só que não dá pra ouvir muito bem porque ele é filhotinho, então tentem escutar Sonzinho de amizade e sonzinho de agressivo é basicamente o mesmo porque como ele é filhote, eles não distinguem muito o som dele Eu vou beber água aqui pra mostrar pra vocês a animação de tomar água Mas antes, espera aí, só deixa eu sair aqui Isso aqui também eu acho que é novo Me lembrou muito de Saurian, quando você entra na água aqui e coloca embaixo, ele tem tipo uma visão diferente A tela fica molhada, no caso do Saurian Me lembrou muito isso e bom, vamos tomar água aqui Que bonitinho Ele basicamente tem a mesma animação do Maia e do Xantunga Tanto que se você desligar o trote aqui, já que eu estou em trote Isso aqui vale para os dois, para o adulto também E para o juvenil, para Você pode ver que ele anda assim quadrúpede E quando a gente está no trote ele anda bípede, bem da hora Ele também tem a cabeçada, o filhotinho pelo menos só tem a cabeçada E o pisão, o adulto tem E eu acho que o juvenil também tem Beleza, temos também quando ele quebra a perna, pra mostrar pra vocês Olha que bonitinho Muito bonitinho né E ele ataca também né Agressivo aqui o nosso filhotinho Beleza, eu vou apertar ESC aqui então E vou pegar o para juvenil pra vocês né No caso o adulto já, direto Beleza, já está dando a contagem aqui Eu já vou dar reaparecer agora E... Pronto, dei reaparecer Vamos para os herbívoros E a gente tem aqui já o para adulto Pra vocês verem aqui, perfeito Também tem o trike filhotinho ali ó Como vocês podem ver O juvenil, no caso o trike E o adulto também Vou pegar aqui o para então Pra mostrar, tem a fêmea e o macho né O macho tem aquele detalhe azulzinho aqui E a fêmea não tem Padrão né Pra destacar mais o macho Chamar a atenção E bom, vamos pegar aqui Confirmamos E olha o para Que bonito galera Quando ele para Quando para, para Ele fica naquela posição Tipo como se ele estivesse vigilante Muito da hora Vou correr com ele aqui ó Olha que legal Vamos dar um grito Ó Caraca, muito da hora Parece que ele levanta a cabeça Quando ele está correndo as vezes ó Pode ver ó Me lembrou muito de Jurassic Park isso Vamos lançar o ameaçar agora E agressivo O para galera Pra quem não sabe aí E é novo no canal É o meu herbívoro favorito Meu dinossauro favorito Dos herbívoros É o para Eu fico muito feliz ó Tem o pisão dele Eu fico muito feliz Que eles colocaram Finalmente aqui No The Ice Esse dinossauro tão icônico Ainda não está público Óbvio Mas provavelmente vai ficar depois Pra vocês jogarem Todo mundo jogar Ele tem a cabeçada também Junto com o filhote E aí temos o pisão dele né Muito da hora Quando ele deita normal Também Tem a posição do Shanti E do Maya Quando ele fica em pé Também está tranquilo É o mesmo né Ele faz aquela posição Como se ele tivesse Alerta Olha que da hora Temos também o modo Quando ele está com a perna quebrada Ele fica com aquela patinha Levantada ali ó Muito legalzinho também E quando ele está trotando Temos aquele mesmo efeito né Aquela mesma animação Daí ele virando quadruped E andando tranquilamente A altura dele Não dá pra saber muito bem Mas acredito que ele Seja um pouco maior que o Maya Eu acredito Não tenho certeza agora Me fugiu na mente Eu sei que ele é menor que o Shanti Mas eu acho que ele é Um pouco maior que o Maya Não tenho certeza absoluta Opa Batemos numa parede visível aqui Deixa eu contornar Beleza Olha que da hora galera Beleza Vamos pegar aqui então Outro Eu já vou dar a Eski Só vou dar mais uma coidinha aqui com ele Porque ele é muito bonito Eu posso também pegar a fêmea Na verdade eu vou pegar a fêmea Aqui pra mostrar pra vocês Mas não tem muita diferença Ela só vai No caso perder Essas cores aqui O azul Mas vamos pegar aqui Só pra mostrar né Pelo menos Beleza Peguei aqui a fêmea Parasauro Pode ver que o detalhezinho ali Azul sumiu E também tem uns efeitinhos Agora que eu vi ali ó Em vez desse aquele azul Ele é um marronzinho Que é tipo essa cor de pele Que tem aqui embaixo dela Olha que bonito galera Que bonitinho Beleza Opa Ali tem um laguinho É meio preto Esse laguinho me lembra Daqueles lugares Que tem armadilha né Que se a gente Passa em cima Acaba tomando dano Mas olha que legal Viu o efeito na água Que teve ali Infelizmente não tem aquele efeito Demolhado ainda Mas ele vai implementar No jogo né Olha que legal Quando passa em cima Fica clareando Bem da hora Beleza Vamos pegar aqui então O trike O filhote de trike Pra mostrar pra vocês né Então bora lá Vou dar a esc aqui E bora Já está dando quase o tempo Aqui pra gente pegar O nosso Triceratops BB Então vamos lá agora Da reaparecer Vamos em herbívoro Vamos lá pra baixo E temos aqui O nosso filhotinho Vou pegar O macho aqui Precisa pegar a fêmea E olha que bonitinho Olha a velocidade do bicho Caraca Fórmula 1 galera Fórmula 1 agora Olha isso Olha que bonitinho Não dá pra mostrar direito Vou tentar subir aqui Numa pedra Pera aí Vamos correr aqui ó Sobe, 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 sobe Aqui Acho que aqui vai dar pra mostrar Olha que bonitinho galera Ele tem um gritinho ó Não sei se dá pra escutar direito Ó E é até que diferente Se for escutar melhor Caraca Olha que bonitinho Caraca Ele corre muito galera Sério Ele corre muito Ele ataca? Não Ele não ataca ó Já temos Uma novidade Parece que ele não ataca De início Pode ser que se ele lançar aí Pra todo mundo ele ataque Mas ele não tá atacando pessoal Ele tá de boa aqui ó Ó Não ataca Nem se eu parar ó Nem pisão Ele toma água? Vamos ver agora Caraca Ele nem toma água também Mas ele nada pelo menos Olha que bonitinho Lembrando que eles vão melhorar né Pra quando lançarem aí Eles estão fazendo teste só Bom a pata dele quando ele Quebra Tá de boa também Ó Caraca Ele anda meio esquisito só Vocês não tão achando? Eu tô achando bem esquisito Mas quando ele quebra a pata Parece um carrapatinho Agora que eu tô lendo Eu ia dizer Quando ele quebra a pata Ele fica andando Meio estranho assim mesmo né Mas ele parece um carrapatinho Agora Olha galera Não parece? Carrapato Beleza Temos isso aí então Quando ele tá no trote Deixa eu ver Ele tá deslizando galera Mas acho que é bom arrumar isso Ele vai andar bem mais lento Com certeza Mas ok Vamos pegar aqui então O Juvenil Trike Dá um ESC E já vamos pegar ele aqui Pra mostrar pra vocês também A evolução aqui Do nosso Trike BB Bora lá Ok Vamos pegar aqui agora O Juvenil Trike Tem a fêmea e o macho Vou pegar o macho Basicamente A fêmea só muda né Ali como eu já falei A cor Se bem que agora A gente olhando assim Não é tão chamativa essa cor Isso que eu peguei o macho Não parece tão chamativa Mas o chifrinho ali Tem aquele detalhe Como eu falei no vídeo anterior Se você não assistiu Vai aparecer aí em cima o izinho Ou já apareceu na verdade É só apertar ele Mas bom Lá eu falo bastante coisa do Par As novidades dele Que ele pode trazer Com uma gameplay do Donde ainda Mostrando também Algumas novidades Do The Eyes Como aquela que a gente fica Molhado quando entra na água Muito legal Mas enfim Estamos aqui com o Juvenil Trike Como vocês podem ver Olha o grito dele Já vou mostrar Pode escutar E temos o 4 Que é o pedido de socorro Temos o F também Muito bacana Ele tem o pisão Pelo que parece Tem Agressivo E tem a cabeçada Também de costume Se bem que os juvenis Eles já lutavam Meio que De brincadeira Entre si Então Com certeza Eles iam adicionar Para eles darem dano Não é como o filhotinho Que não tem como É o filhotinho pequenininho Não tem como ele atacar Mas bom Quando ele quebra a perna A gente também tem Aquele mesmo efeito Andando esquisito Do mesmo Mas isso aí Eles vão arrumar depois Com certeza Beleza Vamos pegar agora O adulto Trike Porque talvez Tem algumas coisas diferentes Acredito que não Mas vamos verificar Temos que verificar Tudo aqui Nas novidades Beleza Vou apertar ESC aqui E a gente já Vai lá pegar ele Voltamos aqui Já vou pegar então O adulto Eu acho que ele não tem Nenhuma coisa diferente Mas não custa tentar Vamos olhar aqui Parece que eu acho que Eu tenho a impressão Que mudaram o chifre Eu acho Galera Eu tenho certeza Mas eu acho que não Bom Parece que ele é o mesmo Faz tempo que eu não jogo Detrike Caraca faz muito tempo Sério Mas aí temos Todas as evoluções Do Para E do Triceratops Galera Muito da hora Espero que vocês tenham gostado Então E se divertido Por favor Deixe seu likezão aí Para ajudar o canal A crescer ainda mais E também Não se esqueça De clicar no sininho E ativar ele Para assim Você receber as notificações Dos próximos vídeos O que vocês acharam aí Do Parasauro E também do filhote Detrike Deixe aí nos comentários Eu quero a opinião de vocês Beleza Falem aí o que vocês acharam O que gostaram Que dinossauros Vocês querem ver Aliás no The Ice Tipo Falta muito ainda Eles tem que adicionar Até o Igonodonte Que eu gosto Que é outro dinossauro Que para quem lembra Ele apareceu no Aladar Que aliás É a raça do Aladar A espécie dele Ele é um Igonodonte Então tem outros dinossauros Que eles tem que adicionar Que eu acho muito da hora O Brachiosauro Por exemplo Outros tipos de Saurópodes Além do Camarasauro E do Puerta Que já tem Então deixe aí nos comentários O que vocês querem Quais dinossauros Vocês querem ver E eu vou trazer também Num próximo vídeo Os Carnívoros Que temos aí O Giganotossauro Modificado Com o novo modelo O filhote também E temos também O Uta Com Acho que É uma animação diferente Se eu não me engano E o som também Tá diferente Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui A gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Fui Valeu Falou